Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que eu faço pra retirar as bordas pretas do CSGO quando eu decido trocar minha resolução e jogar no 4x3. Geralmente o meu CS tá aí em 16x9, 1920x1080, mas quando eu vou jogar uma partida séria, competitiva ou algo do tipo, por exemplo um mix que eu prefiro dar vida do que jogar de qualquer jeito, eu sempre venho aqui na minha resolução e mudo de 16x9 pra 4x3. Eu sinceramente não ligo muito pra qualidade de imagem, eu sou muito mais preocupado com o meu FPS e se o jogo tá rodando liso ou não, do que se o jogo tá bonito. Então além de colocar 4x3 eu também jogo tudo no mínimo, não vou falar a respeito de vídeo settings nesse vídeo, só vou direto pro tutorial pra mostrar como é que você pode fazer pra quando mudar a sua resolução pra 4x3 não ficar com essas bordas pretas aí que atrapalham bastante. Eu sei que alguns pro players jogam em 4x3 com bordas pretas, mas provavelmente esses pro players jogaram, por exemplo, o CS 1.6 nessa mesma resolução, dessa mesma maneira e por isso eles estão acostumados. Mas sempre que eu vejo a tela de algum pro player eu tento entender qual que é a resolução que ele tá jogando. E eu acredito que mais de 50% dos pro players jogam em 4x3 strategy, que é essa resolução aqui do 4x3, mas sem essas bordas pretas. E tem uma grande vantagem por trás disso, que é o tamanho do inimigo. Principalmente aí a cabeça do inimigo ficar bem mais larga. Se é que vocês me entendem. E ajuda muito na hora de você atirar aí com rifles, principalmente pra você acertar a cabeça ou quando você quer dar aquele one tap. É muito mais fácil de acertar o one tap com a resolução 4x3 strategy do que a 16x9 padrão. Mas muita gente que acabou de começar a jogar CS não sabe como que faz pra tirar essas duas bordas aqui que irritam bastante. Eu vou explicar em 10 segundos como é que você resolve isso daqui. Pra donos de placas de vídeo AMD, você basicamente vai ter que seguir o mesmo caminho, só que você vai vir em vez de no painel da Nvidia, no painel da AMD, obviamente. Depois de abrir o painel de controle da Nvidia, você quer vir aqui em ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho. E a mudança que você tem que fazer é clicar aqui em tela inteira, em vez de taxa de proporção. Você aplica, confirma e quando você voltar pro CSGO, ele vai tá desse jeito. Parece até bobeira, parece difícil, mas eu lembro que alguns anos atrás, quando eu comecei a jogar CS, eu quebrei a cabeça, tive que encontrar alguns tutoriais em inglês pra conseguir entender como é que fazia o jogo rodar aí em 4x3 strategy, ou então a tela 4x3 esticada, como a gente fala aqui no Brasil. E é basicamente só essa configuração aqui mesmo e você tá pronto pra jogar CS. Outra vantagem do 4x3 em relação ao 16x9 é que você vai ter um FPS muito mais alto. Simplesmente que você tá rodando aí numa resolução menor, são menos pixels, então obviamente a qualidade vai ficar pior. Mas o ganho de FPS que você vai ter e o player mais largo vai compensar bastante no seu gameplay. Vale a pena jogar em 4x3 e vale muito a pena jogar numa resolução que faça o seu FPS subir. Eu mesmo já joguei bastante em 1024x768 também, quando eu tava com o computador com a placa de vídeo e um processador um pouco inferior do que esse que eu tô hoje em dia. E simplesmente melhora muito o seu gameplay se você tiver com FPS acima da taxa de atualização do seu monitor. Então se você tiver usando um monitor 144, é bom que você esteja com mais do que 144 FPS. E se você estiver jogando em 240 Hz, você quer ter certeza que o seu jogo tá rodando a mais de 240 FPS. Se você curtiu essa dica e quer mais dicas curtinhas, é só deixar um like pro YouTube entender que esse vídeo é relevante e dar uma levantada aí no algoritmo do meu canal pra me ajudar. Se você tiver outra dúvida, deixa aí nos comentários o que você quer que eu ensino. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau!